E aí, DJ Kliks, a Sama dela é um original E ela veio quiete, e hoje eu tô fervero E ela veio quiete, hoje eu tô fervero Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com a R, e volta com a J, o Tardeno No relíquio é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cateota dela vai O relíquio é baile de favela